E agora, passando a sua telinha para falar desse colégio brasileiro, sensacional, acoplado ali no prédio da Unopar Palomás de Votorantim, o colégio brasileiro chegou em Votorantim para revolucionar a educação do seu filho ou da sua filha, com ensinos do Jardim 1 e 2 e do Fundamental 1, é isso mesmo, você pode matricular o seu filho nesse colégio que é maravilhoso, ali no rio acima, é isso mesmo, e com uma taxa que você não encontra em outro colégio particular e com uma qualidade que você encontra nesse colégio brasileiro. Vou dar uma dica aí que está na sua telinha, o colégio brasileiro acontece lá aula de musicalização, consciência e cultura histórica, olha só o entretenimento com o seu filho, com a sua filha e muito mais que você vai acompanhar daqui a pouco nesse vídeo completo. O colégio brasileiro também ensina muitas outras coisas, como você está vendo agora aí, o que acontece no colégio brasileiro? As vivências sentidas, percebidas e executadas na educação financeira, na prática. Olha só os alunos indo até o mercado aprendendo a gastar com consciência, a fazer compras com uma educação financeira sensacional. E além também disso, acontece no brasileiro um pouquinho dessa aula que você está vendo na sua tela, aula de judô, é isso mesmo, a gente só visita, ensina projetos, valores, educação socioemocional, educação financeira, inglês, judô, iniciação de treinamento físico, proerde, a horta, meio ambiente. A escola conta com auditórios, salas amplas, espaço verde arejado e a fazendinha. Onde você vai encontrar um colégio? Na cidade de Votorantim, Sorocaba e região, com todas essas adequações, com todo esse panorama, é só o colégio brasileiro. Curta mais um pouquinho do que acontece no colégio brasileiro, tanto no judô, também como na educação financeira e também na musicalização. Venha para o colégio brasileiro! Curta mais um pouquinho do que acontece no colégio brasileiro.